Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa bolsa aqui, ó. A nossa bolsa Slim. Vamos estar fazendo ela hoje aqui no canal, gente. Slim Pet Chic, né? É o nome dessa bolsa. Ela tem a guia aqui dentro de segurança, né? Ó, é... tem bolsinho. É linda essa bolsa e fácil de fazer. Nós vamos estar fazendo ela hoje aqui no canal. Mas antes de nós irmos lá fazer a nossa peça, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que tiver vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook particular. E vou amar encontrar vocês por lá. Vamos lá fazer a nossa peça, então? Então, bora lá! Mas antes, roda a nossa vinheta aí! E aí, meu povo! Vamos fazer a nossa bolsa Slim? Nossa bolsa Pet Slim. Bora lá, então? Então, nós vamos precisar de duas meia argola, né? E uma argola. Como eu não tenho argola, eu vou colocar três meia argola, tá? Nós vamos usar essa alça de bolsa de nylon aqui, tá? Então, dez centímetros cada uma. Três alças de bolsa, tá? Dez centímetros cada, tá? Uma vai... Cada uma vai ter uma meia argola, né? No caso, uma delas e a cargola. Mas eu não tenho, né? Vamos usar um metro, tá? De bolsa... De alça de bolsa de nylon aqui. Um metro, tá? E um regulador, tá? Você pode estar usando aqueles de plástico também, tá? Um regulador pra gente, tá? Vamos usar trinta centímetros de alça de bolsa e um mosquetão pra gente estar colocando dentro da bolsa, tá? E também vamos usar os nossos moldes, tá? Esse aqui tem lá no molde. É pra você fazer a alça. Mas se você usar a alça de bolsa, um metro da alça de bolsa, você não vai precisar usar esse molde, tá? Caso você for fazer com tecido a alça, aí você usa esse molde, tá? Aí você corta uma vez, tá? O fundo. O fundo você vai cortar dobrado aqui e aqui, tá? Aí ele vai ficar assim. Você vai cortar três vezes, tá? Uma vez pro fundo e duas vezes pra almofadinha que vai dentro, tá? Então, ele é assim, ó. Ele é dobrado aqui em cima e aqui, tá? Três vezes, tá? Aqui, uma vez tecido principal, uma vez no fundo. Aqui eu tô usando tricoline, tá? E um tecido de algodão aqui, tá? Um tecido, uma misturinha de algodão. Então, mas você pode tá usando a textoline, pode tá usando belize, pode tá usando a cirrê. Você pode tá usando, até a tactel, você pode tá usando vários tecidos aqui pra fazer essa bolsa. E jeans, tá? Particularmente, o jeans é o que vai se acertar melhor aqui, tá? E o tricoline, tá? Então, esse molde aqui, você vai cortar duas vezes, dobrado. Aqui, gente, esse molde aqui, né? Esse molde aqui, ou você pode cortar ele, ó. São dois moldes. Aqui eu fiz inteiro, tá? Eu fiz inteiro. Então, você corta duas vezes inteiro. Uma vez no forro, outra vez no tecido principal. Porém, se você quiser fazer, por exemplo, aqui de uma cor, aqui do outro, e o corpo de outra cor, uma cor mais coloridinha, por exemplo, aqui, vamos dizer que eu fosse fazer dessa mesma cor aqui. E aqui no meio, eu fosse colocar o rosa pra combinar. Aí, você corta separado, tá? Aí, dá pra você cortar separado. Aqui, eu só cortei ele junto aqui, tá? Então, eu cortei duas vezes dobrado, tá? Uma vez no tecido principal, uma vez no forro, tá? Eu vou usar o tricoline como forro. Aqui, os bolsinhos, né? Bolsinho maior, uma vez. Bolsinho menor, uma vez. Lapela do bolsinho maior, duas vezes. Lapela do bolsinho menor, duas vezes, tá? Esse aqui vai tá no molde também, tá? Na modelagem pra vocês, tá? Ele é pra fazer um bolsinho pra colocar a garrafinha d'água do lado, tá? Então, vai tá lá pra vocês também, tá bom? Na modelagem, tá? Então, esses são os materiais que a gente vai usar pra fazer a nossa bolsa, ok? Então, bora lá. Você vai precisar de elástico também pra colocar no nosso bolsinho aqui d'água, tá? Bolsinho de pôr água, tá bom? Então, bora lá. Vamos fazer a nossa peça, tá? Vamos pegar aqui o nosso... Já vamos passar uma costura aqui nos... Nas nossas argolas. Lembrando que isso aqui você tem que queimar, tá? Pra ela não desmanchar, tá? Então, vamos fazer a nossa peça. Aqui é o que vai dentro da nossa bolsa pro nosso bebê ficar preso lá dentro, tá? É o que vai dentro da nossa bolsa, né? Pra gente prender o nosso bebê, tá bom? Então, eu usei aqui 30 centímetros, né? Aqui agora, né? Ó, aqui a gente vai colocar essa parte aqui por dentro, tá? Ó, aqui por dentro. Aqui a gente vai pegar essa parte aqui. E aqui a gente vai pegar essa parte aqui e passa por aqui, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, pra você regular aqui o tamanho da tua alça, né? Depois tu só regula o tamanho da tua alça, ok? Então, é isso que vocês têm que fazer, tá? Ó, coloca essa parte aqui, tá? Coloca essa parte aqui e essa parte aqui de baixo você vem e passa por aqui. E aqui você vai passar uma costura, né? Pra... Pronto. Aqui você regula o tamanho da tua alça, ok? Então, essa parte aqui tá pronta. Vamos pegar os nossos bolsinhos aqui, vamos passar, fazer a bainha dos nossos bolsinhos. Fizemos a bainha dos nossos bolsinhos, nós vamos pegar aqui, ó. Vamos medir bem certinho aqui, ó. E passar uma costura aqui, tá? Mesma coisa do outro lado. Vamos passar uma costura aqui. Aqui a gente vai cortar. O bolsinho que a gente vai pregar na nossa bolsa, tá? Mesma coisa a gente vai fazer com esse aqui, tá? 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 Reserva. Vamos fazer as nossas lapelas. Cabeça com a beça aqui. Vira. Três pontas. Você pode fazer de courina também em tua bolsa, tá? Mesma coisa com a outra lapela. Tchau. 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 Reserva. Agora, a nossa bolsa de água aqui, né? Vamos passar um elástico aqui. Aqui também a gente vai franzir, tá, gente? A gente vai franzir aqui embaixo pra ela ficar franzidinha aqui. Aqui, reserva. Vamos pegar as nossas alças aqui agora. Vamos pegar essa parte aqui, ó, essa parte aqui. Deixa eu dar o molde aqui. Vamos pegar o nosso principal aqui, né? Que é esse aqui. Vamos pegar nossos bolsinhos. Um vai aqui. E vamos pregar aqui. Os nossos dois bolsinhos. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Tchau, tchau. 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 Aqui você pode colocar um velcro aqui ou um botãozinho, tá? Ó, vou colocar um velcro ou um botãozinho aqui, ok? Ó, vou colocar aqui. Ó, vou colocar aqui. Aqui com um outro bolsinho, tá? Ó. 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 Tchau, tchau. 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 Assim. Reserva. Agora vamos pegar essa nossa parte aqui. Aqui no nosso molde mostra aonde a gente tem que fazer umas preguinhas pra ela ficar certinha, né? Aqui a gente já fez uns piques, vou fazer no forro também, pra gente... Então, a gente vai fazer preguinhas aqui, tá? Ó, a gente fez piques, então vamos... Aqui... Tchau. 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 Mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui no meio, tá? Vamos, a nossa bolsa de água, nosso bolso de água, né? Vamos fazer um pique aqui, pra gente saber que aqui é o nosso meio, ok? Fizemos um pique e aqui a gente vai pregar a nossa bolsinha, tá? Vamos lá. 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 Aqui. Então, essa parte aqui já tá pronta. Essa parte aqui tá pronta. Agora, a gente vai fazer o fogo. Então, a gente vai colocar um gancho aqui e a nossa alça daqui aqui. Vamos colocar um gancho aqui depois, ó. E a nossa alça daqui aqui. Colocar esse aqui aqui, tá? Então, vamos fazer o nosso forro agora. O nosso forro é a mesma coisa. Mais fácil que não tenha o bolsinho, né? Então, a gente vai fazer aqui onde a gente fez os piques certinho. A gente vai fazer as nossas pences, né? Vamos pegar a nossa alça. E vamos pregar aqui. E vamos pegar a nossa alça. Vamos lá. Agora, vamos pregar o nosso forro na nossa peça aqui. Aqui, vamos passar a costura aqui, tá? Aqui, vamos passar a costura aqui também, tá? Aqui, agora a gente vai... Agora, a gente vai pregar uma na outra aqui, tá? Ó, avesso com avesso, direito com direito. A gente vai pregar uma na outra, tá? Vamos colocar esse aqui. Costura com costura aqui. Depois, quando a gente virar, vai ficar assim, tá? Ó, costura com costura aqui, a gente vai passar uma costura por tudo, tá? Juntando as duas peças. Só um embaixo pra gente virar, ok? Esse é um tamanho P, tá? Pra pintar, pra cachorro pequenininho. Aqui, toma cuidado com o bolso, né? Que tá aqui. Aqui em cima também a gente não vai passar costura, tá? Aqui em cima a gente não vai passar costura, porque depois a gente vai colocar a alça, tá? Ainda tem que arrumar a alça, tá? Até aqui, antes de acabar a costura, pra gente colocar a alça. Agora, a gente vira, tá? Tirar, tirar tudo. Tirar tudo. Aqui, a gente vai pegar a alça. Aqui, tá? E aqui pra dentro. A gente vai passar uma costura aqui, tá? Ó, fique virado assim, tá? Ó. Vai pegar a alça, vai colocar, costurar essa parte aqui e essa aqui de cima aqui, tá? Ó, a gente vai dobrar pra dentro aqui, pra dar acabamento e vai colocar ela bem aqui, assim, ó, bem aqui e passar um arremate aqui, tá? Que ela fique bem reforçada. Depois, a nossa alça, ela vai ficar assim, ó. A gente vai passar uma costura daqui até aqui, pra ela ficar bem ajeitadinha, tá? Ó, daqui, segundo bolsinho aqui, ó. Vamos arrumar bem aqui, nosso forro e nosso bolsinho e vamos passar um pêssego ponto aqui, ó. E ela vai ficar mais cura ainda. Mais uma costura aqui. Ó, bem segura, ok? Agora, aqui, ó. Aqui, a gente vai... Lembra aquele pedacinho que ele deixou? A gente vai colocar aqui pra dentro, né? Bem no meio aqui da costura, tá? E aqui, a gente vai despontar a nossa peça toda. Desde aqui, a gente vai vir despontando a nossa peça, ok? Então, bora lá. Então, bora lá. Aqui, segue aquela costura que você fez, né? Pra prender ali em cima. Mais uma costura aqui, pra prender bem. E vem despontando. Agora, vamos despontar esse lado aqui. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Ah, gente, aqui poderia colocar o outro gancho, por isso que eu coloquei esses três ganchinhos, que era pra pôr um aqui e um aqui no bolso, ó. Eu ia colocar um aqui no bolso, tá? Eu ia pôr um no bolso e um aqui, tá? Mas, como vocês viram, eu usei só um aqui, né? Então, vocês podem usar só um também, tá? Desculpa, tá? Ó, aí aqui você regula o tamanho da tua alça, ok? Ó, tá? Então, eu ia colocar um ganchinho desse aqui, tá? E acabei, ao invés de costurar direto aqui, eu ia colocar um ganchinho aqui, tá? Ia colocar outro ganchinho, que eu coloquei três ganchinhos, é, três meia lua, né? Meia, que um eu ia colocar aqui pra tá colocando um chaveiro, alguma coisa, pra ficar bonitinho, né? Pra ficar bem bonitinho, mas acabei esquecendo. Deixa ali agora. Ficou sem, mas paciência, né, gente? Vamos dar um, uma mais, uma costura aqui. Pra ficar bem forte, né? Quanto mais forte você estiver, melhor, tá, gente? Lembrem-se que é pra carregar os bebês de quatro patas, né? Ó, tá? Olha só. Agora, o nosso fundo, né? Esse aqui eu já vou colocar aqui, pra gente não esquecer, tá? Ó, esse aqui eu já vou colocar aqui, pra gente não esquecer. Ó, então, eu vou prender aqui, pra gente não acabar esquecendo esse aqui, daí, ó. Prender aqui, em qualquer lugar, porque depois, esse aqui é pra nosso bebê ficar preso aqui dentro da bolsa, tá? Então, eu geralmente gosto de prender aqui, ó, nessa parte aqui, tá? Mas fica a critério de vocês, tá bom? Eu vou passar aqui, já pra deixar preso. Pro... Se você não tiver... Né? Isso aqui, você pode estar colocando isso aqui, e com a guia dele, do bebê, você prende ali. Tá bom? Então, é isso. Agora, vamos fazer o nosso fundo, então. Vamos fazer o nosso fundo. Para... O nosso fundo é três vezes, né? Uma vez é o fundo, que é esse aqui, que é da cor que vai ficar aqui, né? Então, a gente já vai prender, tá? A gente vai achar o meio aqui, meio do fundo aqui, meio do fundo aqui. Aqui também a gente vai achar o meio, tá? Se você quiser passar uma costura aqui, pra ficar mais seguro, né? Eu, particularmente, acho melhor até um overlock, ó, limpeza de overlock. Eu acho aconselhável fazer isso, tá? Uma costura de segurança, né? Uma costura de segurança, né? É isso aí? Tchau, tchau. Vamos lá. Passar uma costura de segurança. Meio, tá? Vamos começar aqui pelo meio. Vamos lá. Alfinetamos o nosso fundo e agora vamos pregar o nosso fundo, ok? Vamos lá. 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 A gente não vai passar, mas você pode passar na overlock tranquilamente. Aqui você vira a tua peça, tá? Olha só. Aí, se você quiser deixar ela mais confortável, né? Aqui também, se você quiser colocar zíper, ó, desde aqui, colocar zíper até aqui também dá. Aí, você quer deixar ela um pouco mais confortável, você vai fazer as tuas almofadinhas, né? Pra colocar ali dentro da tua bolsa, né? Então, como que tu vai fazer isso? Eu corto no meio aqui. Fazer um acabamento aqui, né? E agora, a gente vai pregar aqui, tá? Agora, a gente vai pregar aqui. Coloca aqui, ó. Coloca aqui. Faça uma costura por tudo. E aí, ou você faz uma almofadinha, ou você pega um... Umia, né? E aí, por excesso. Vamos lá. Ficou assim, vamos pegar uma espuma e pegamos uma espuma, cortamos ali dentro e só colocamos a nossa almofadinha aqui. Vamos lá. E ficou assim, gente. Olha só. Como eu disse, esse é um tamanho P, né? PP. Aí, você quer fazer maior, aí é só pegar o molde tamanho maior e fazer o maior. Mas, olha só. Quer deixar sem almofadinha? Eu prefiro sem almofadinha, né? Olha só. Ficou assim a nossa bolsa. Ficou assim. Ficou aqui dentro. Tamanho PP. Como eu disse, eu fiz três desse aqui porque um eu queria colocar aqui pra colocar um chaveiro, pra ficar mais bonitinho. Mas, acabei esquecendo. E o outro ia aqui, né? Mas, aí, a gente colocou direto. Tá? Mas, você pode tá fazendo como eu fiz aqui, ó. Só com um. Tá bom, gente? Então, é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Aqui é pra curar água, né? A garrafinha d'água. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Tá? Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas pet. Bora fazer bolsa. Bora fazer cama. Bora fazer muitas peças pet aí, gente. Tá bom? Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito vocês. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau.